VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores, Cor, Forma e Composição de Ambientes. Conceituar e conhecer as harmonias básicas e efeitos psicológicos das cores para o projeto de interiores. Aula 1 Olá pessoal Andiara Lopes Descrição Ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, está preso, veste blusa preta, usa brincos e colar dourado, visto da cintura para cima. Estamos dando início à nossa competência, quer dizer, vocês já deram início, a gente está mais ou menos no final da primeira parte da competência número 2 e essa é a primeira videoaula e eu queria falar um pouco mais com vocês sobre elementos fundamentais, que são os elementos conceituais do desenho, que são quatro. O ponto, a linha, a superfície e o plano. Os elementos básicos do desenho ou elementos conceituais do desenho são o ponto, a linha, a superfície e o volume. Eles são dito elementos conceituais porque eles são conceitos, ou seja, eles não existem de fato, são abstratos, vivem no mundo das ideias. Na hora que a gente pega uma caneta e encosta no papel, na folha de papel e diz que aquilo ali é um ponto, aquela marca que a caneta deixou no papel é um ponto, Aquilo ali não é um ponto, aquilo ali é uma representação de um ponto. Na hora que a gente desenha o ponto, a linha, a superfície e o volume, eles deixam de ser conceitos e passam a ser formas ou representações. Aí vamos falar um pouco sobre cada um detalhadamente. O primeiro é o ponto. O ponto é o elemento mais básico e mais fundamental do desenho. Ele indica uma posição, ele não possui formato, nem possui nenhuma dimensão, nem na altura, nem na largura, nem na profundidade. Ele não ocupa um lugar no espaço, tanto é que eu posso ter a coincidência de vários pontos no mesmo lugar. Ele é representado geralmente por uma letra maiúscula, essa é a grafia correta. Aqui eu trouxe algumas representações de ponto, que ele pode estar no cruzamento de retas, ele pode estar nos vértices de um retângulo, ou aqui é um pontinho mais nervoso, um ponto grande, que a gente utiliza para destacar alguma área especial, num desenho, por exemplo. Então, esse ponto, como eu disse, ele não tem nenhuma dimensão. Quando a gente desloca o ponto no espaço, a gente tem a linha. A linha é o deslocamento desse ponto, que pode se deslocar em linha reta, e aí a gente teria uma reta, ou pode se deslocar fazendo movimentos curvos, movimentos orgânicos. À medida que esse ponto se move, essa trajetória marca uma linha. Então, a linha é o enfileiramento de pontos unidos. Ela possui apenas uma dimensão, que a gente chama de comprimento, que pode ser largura, altura, profundidade, ou um vetor que misture os dois. Mas ela possui sempre uma posição e uma direção relativos a um referencial, como a gente vai ver mais adiante. Ela é geralmente representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma linha curva, que é a linha M, e uma linha reta, que é a reta A. Quando a gente move essa linha, mais uma vez, no sentido aqui, se eu mover essa linha no sentido que não seja o próprio sentido dela, ela tem uma posição e uma direção. Se eu movê-la em outra direção, eu vou criar a ideia de uma superfície. Na medida em que a linha se desloca, a sua trajetória, na medida em que a linha se desloca, não no seu sentido, na sua direção própria, em outra direção, essa trajetória marca uma superfície. Assim, a superfície é o enfileiramento de linhas unidas. As superfícies possuem apenas duas dimensões. Profundidade e largura, altura e largura, dependendo da posição. Aqui no exemplo, essa superfície que está aqui meio roxinha, meio azul, ela é uma superfície qualquer. Já a superfície verde, ela é um plano, é uma superfície plana, que é uma superfície que se desenvolve, por exemplo, o tampo de uma superfície de uma mesa. Aquilo ali é um plano, ela é todo uniforme. Porém, a posição e a direção são sempre relativas a um referencial. As superfícies, no caso aqui, o verdinho, o plano, são representadas por letras do alfabeto grego, né? Essa é a grafia correta da geometria. Quando a gente desloca esta superfície, e aqui, propositalmente, eu peguei essa superfície verdinha e desloquei ela. A trajetória dessa superfície em uma direção que não seja a sua direção intrínseca, se torna o volume. Portanto, o volume tem uma posição no espaço e possui três dimensões, largura, altura e profundidade. O volume mais conhecido é o hexaedro, né? Que vocês conhecem também como cubo. E ele é o volume mais básico quando a gente está trabalhando com geometria, com formas. Ele é a volumetria primeira. É a volumetria que chega mais rápido no nosso pensamento, nas nossas ideias. Por isso, ele é muito utilizado como referencial de largura, altura e profundidade. No espaço, o volume é limitado por planos, né? Aqui eu tenho planos. E aí, aqui, a gente vê todos os elementos juntos. Eu tenho o volume, que é o todo. Eu tenho a superfície, que no caso são planos, que são as faces. Eu tenho as linhas, que são retas aqui, que são as arestas, que são os encontros dessas superfícies. E eu tenho os pontos, que aqui é o encontro de três arestas ou de três superfícies. Então, eu tenho todos os elementos resumidos aqui nessa volumetria. Obrigada e bons estudos. Alisson Lima Victor Lins Direção de Arte Miguel Machado Professor Autor Andiara Lopes Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Sadi Seabra Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Abril de 2017 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional Em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil Para a sorte que eu veni ative a matemática do curso Conhe Mind Geos presidente ala Adobe B Coordenação Na Steph Москв